Música Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estão aqui, iniciando uma nova série no canal que vai ser The Forest galera Eu fiz uma enquete aí na aba comunidade do meu canal no Youtube e muita gente pediu The Forest galera Então vou fazer essa série, mano eu espero que vocês gostem mesmo que eu joguei esse jogo galera Eu estou muito afim de continuar com The Forest, beleza? E lembrando, eu vou fazer essa série com a Sodré Place, minha namorada, ela tem um canal no Youtube galera Vou deixar o link do canal dela, o primeiro link aí na descrição, se inscreve lá, a gente está com uma meta de mil inscritos no canal dela Vai lá e comenta a hashtag VimPeloSamuka e galera, conto com a ajuda de vocês aí, beleza? Nessa série nova aqui no canal Lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais o canal Me siga no Instagram que vai estar passando aqui embaixo e também tem um grupo no Discord galera No Discord eu estou sempre agora lá, muitas novidades do canal eu estou postando lá Segue lá no Discord, link está na descrição, beleza? E bora para o vídeo Bora Nossa, tem um menino no meu braço Esse é o meu filho, né? Esse é meu filho Mas só uma criança Meu Deus É turbulência, né? Meu Deus Jesus amado Velho, pelo amor de Deus, imagina isso na vida real, creio em Deus Pai Segura o menino Nossa, o menino bateu a cabeça Jesus Misericórdia Gente Ei, deixa meu filho Nosso filho, amor Ai Meu Deus, mano Vambora The Force, galera Ai meu Deus Que medo Que medo Bora Cadê você, amor? Oi, amor Cadê tu? Olá, amor Tá bem? Tô Tudo machucado, velho Meu Deus do céu Já vamos começar Já Sobrevivência, galera Pega tudo Tudo que você puder pegar Você vai pegando já Pra gente ficar com o inventário Bem cheinho aqui Isso aqui Tem uma lista aqui Tô conseguindo pegar as comidas? Tô Tá bastante hidratada Tem que pegar o machado ali pra mim Ei, libera a passagem, amor Oxi É ele, cara Pega papel higiênico Pronto, já peguei já a minha marretinha Mano, e aquele cara que levou nosso filho? Oxi Espirra não Nossa, eu já fiz a limpa aí Tem alguma coisa aí no fundo pra você? Eu lembro que eu tinha pegado tudo Deu pra você pegar também? Ah, você não pegou tudo não Porque eu peguei um tantão de coisa aqui Ah, então deve dar a lute duas vezes, né? Pra mim e pra você Vou pegar aqui Tem bebida no banheiro aqui, ó Eu já fiz a limpa Ai, meu Deus do céu Onde que eu entrei? Oxi Conseguiu pegar? Vai, tenta pegar o máximo que você conseguir É, pra gente não passar fome Fica de olho na sua fome e na sua sede Tá Acho que aqui já peguei tudo Vamos embora aqui Nossa, tem um bicho aqui já, velho Já vou matar esse bicho já Tem um viadinho aqui, amor Mata ele Nossa senhora Já vai caçar já Vem cá, viadinho Já ia fazer o churrasco Ó o Cuey passando aqui Meu Deus Vambora Ó, pra abrir a mala Você tem que acertar a mala Aí ela abre Pita adesiva Engraçado que aqui só tá a parte de trás do avião, né? A gente encaixa a parte da frente Tá conseguindo abrir as malas? Ei, para O que foi? Eu tô chutando a mala Eu também Em vez de pegar a mala Que sério Nossa, já peguei muita coisa Nossa, eu bebi uma Vou pegar uma coca aqui É, eu peguei só bebida Comida mesmo Eu não peguei, não Mas tinha que pegar mais comida O que? Tem que mirar pra baixo Eu acerto tudo Menos a mala Menos a mala? Peguei dinheiro Não sei o que eu vou fazer com o dinheiro aqui Mas aí que Vai que tem uma lojinha Vai que tem uma lojinha ali na frente Na frente A conveniência pra gente comprar comida Pegar tudo Nossa, as malas já tá acabando? Meu Deus Que isso? Deu pouca mala demais Achei que tinha mais mala Tem umas aqui dentro da água Deixa eu ver Lá onde você tá? Ah, mas esse aqui nem é mala Parece que é pedaço de Olha o viado bugado aqui Pega ele Nossa, amor Matei o bicho Só que ele tá bugado Olha se consegue ver ele aqui Tadinho Tadinho Tô vendo Só que ele tá bugado Meu Deus Deixa eu ver se tem como pegar Aí, ó Pegamos a pele dele Dá pra pegar comida? Mentira Ai, que delícia essa água Aqui, amor Você vai segurar a cabeça dele pra mim? Vamos ver A gente já caçou já Olha aqui Coitado Fazer churrasco Mas pior que você fica carregando na mão Mas acho que parece que é troféu Não é pra comer, não Ah, não Tem a carne dele aqui comigo Pode jogar fora É, agir Então, beleza Parece que a gente já fez a faxina aqui, não? Não, mas então Vem pouca mala Aqui o tanto de mala, amor Peraí Tô pegando mais coisas aqui Onde você tá achando mala? A gente já tem que procurar um local Pra fazer a nossa base Ó Ele Menino Vai pra lá Que eu não sou boa de mira Nossa, meu inventário tá cheio Vamos, sério Nossa, gente Che de trem já Graveta Não vou querer graveta agora, não Ó Tem como usar o graveta, ó Ah, deve dar pra caçar peixe Esse pedaço de graveta aqui Você mira no chão e faz Tup Aí sim Conseguindo abrir mais aí? Tô Só de vez em quando Dá uns erros aqui, meu amor Ó Ah, cadê meu machado? Sai daí, véi Ô, véi Cuidado, você me dá uma Machadada, véi Você vem pra onde eu tô? Cuidado, amor Aí, ó Consegui já pegar Praticamente muita coisa já Deixa eu ver Tem uma tecla Que é kit de sobrevivência, ó Letra B Letra B Você abre os negócios pra fazer, ó Fogueira Fogueira básica A gente precisa de sete folhas E dois gravetos Ó, tem como fazer muita coisa Ó, a gente já tinha que caçar um local pra ficar, não? Tenta pegar o máximo aí que você consegue Mas meu inventário já encheu Ainda não Então tem muita coisa ainda pra me pegar Olha aí, pega o que der mesmo Que a gente Eu tô vendo que a gente vai ter que cortar a árvore Pra fazer Pra fazer fogueira em uma cabaninha Pelo menos de início Vamos dar uma olhada aqui na frente Ó, o avião tá ali A gente tem que decorar onde que tá o avião O que é isso? O que? O negócio jogando aqui do nada Tem uma... Aqui eu tô com medo O que? Isso aqui não abre O PC que... Aqui também não Meu Deus, amor Tem uma mulher ali, ó Aqui, ó Jesus Que medo Cadê? Meu Deus, aqui tem dois, ó Ellen, vamos fazer... Meu Deus, entra no avião Mas será que deve dar pra matar eles, né? Eu ainda não vi Não vi? Ele tá do outro lado do rio, ó Lá, ó Eles andando Ai, tem um aqui Cadê você? Aqui Olha lá, Ellen Aqui na nossa frente Meu Deus, olha o tamanho da cabeça Ele corte, ele sobe na árvore Que isso, véi? Que bicho feio Foi um homem desse que pegou nosso filho Ai, meu Deus do céu Calma aí Dá uma machadada nele se chegar perto Vem, seu filha da mãe Nossa, véi Tá com um pedaço de pau na mão, galera Ô, meu Deus Que bicho é esse? Véi, tá dando medo Sério mesmo Vem cá, filha da mãe Qual foi, rapá? Qual foi? Qual foi? Ó, deu pra matar esse aqui, ó Esse filha da mãe Ô, vamos sair daqui então Porque vai vir mais bicho pra cá A gente já matou um Vamos Meu Deus Pra onde que a gente vai? Sei lá, vamos Vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui Meu Deus do céu, véi Os bichos sobem em árvore Sobem em tudo Calma ela aqui, ó Ah, aqui essas malas Uma bolinha aqui É o meu inventário, gente Ah, não, tá cheio ainda, não Tá me dando é sede Tem que aprender a mirar Ah, mas eu também sou muito bom, não Tomar remédio aqui Eu tô me dando é fome Meu estômago tá vazio Deixa eu ver se eu acho alguma comida Você tem alguma comida? Tenho Deixa eu ver aqui Ai Ai, acho que eu peguei aqui, ó Vamos sair, vamos sair daqui Que eles não vinham Vambora, vambora então Vamos caçar um local pra gente fazer Meio que a nossa base, né Vamos criar uma base Bora então Vamos descer mais pra baixo Que aqui já vi que aqui tem Os canibais já Vambora Bora Descendo aqui Pelo menos eu matei uma Será que tem um lugar Que eles ficam escondidos? Nossa, isso aqui Olha esse negócio que tem aqui no rio Ah, o que que é isso aqui? Deu pra apertar, é? Ah, pra beber água Vamos pegar a água do rio O que é isso? Ai O que é isso? Ai, véi Acho que é eu que tô passando mal, não? É Bebi essa água suja Depois acho que tem que ferver água Bom, então vamos procurar já Um lugar pra gente ficar E temos que fazer fogueira Pra você ver seu negócio de Planejamento É só apertar B Que vai abrir um livro Aí tem os Kits de sobrevivência As fogueiras, tá vendo? As cabanas Aí acho que em cima Tem um negócio de pescar Tem um monte de coisa Vamos caçar primeiro o local Pra gente ficar Vamos sair dessa área Porque tem muito neguinho aqui Vambora Vem? Vamos Quer ir pra que lado? Tem algum lado de preferência? Não, vamos Sair daqui Que eu tô com medo desses bichos Meu Deus Ai, eu acho que eu tô com fome A minha, o meu também Meu estômago tá vazio Olha se tem alguma coisa pra você comer Eu tenho essa carne fresca aqui Mas eu acho que tem que fazer ela Tem umas folhinhas Eu vou beber Bebida alcoólica Eu vou tomar uma aqui Tinha a cara Aí eu tenho uma barrinha Tem uma barrinha? Uhum Peguei não Eu tenho carne pra fazer Se você tiver mais alguma pra me dar Como é que eu faço pra te dar? Deixa eu ver Pior que nem sei como que faz Dá pra dar comida aqui Deve ser G Deixa eu ver É não É não Ah, mas vambora pra não perder tempo Acho que eu consigo Ah, estou coberto de sangue Lave para evitar contaminação Deixa eu entrar nessa água aqui A gente tá com o sangue desses canibal Ó, amor Você tá reparando que tá ficando a noite? É, véi Vamos procurar um Vamos fazer a fogueira, véi Caçar um lugar Tinha que ser um lugar plano, não? Ô, vambora, véi A gente tem que caçar Vamos fazer aqui mesmo, amor Não dá pra ficar andando, não Vamos ver o que a gente precisa aí Deixa eu ver na negócio No livro aqui Já vamos fazer a fogueira Fogueira básica Itens necessários Sete e dois gravetos Sete folhas e dois gravetos Vou selecionar ela Vou fazer aqui, ó Se é pra cancelar, né? Então, beleza Tem que ir colocando os trinques Tá vendo? Você tá vendo o projetinho da fogueira? Aham Preciso de dois gravetos Tem uns gravetos aqui Só um, amor Precisa fazer duas, não Ai, como é que eu recorro? Ah, não Então deixa, deixa Deixa que eu vou cancelar essa aqui Pronto Faz só essa aqui, ó Agora falta o quê? Falta folha, né? Uhum Beleza Pronto Ficando na floresta Meu Deus Mas isso vai chamar mais atenção, não? Vai não Acho que talvez pode espantar eles Fogo Vamos fazer Vamos ver o que precisa fazer a cabana Já, não? Vamos O que precisa? Abrigo temporário 26 folhas e 14 gravetos Ele aqui, ó Quer fazer isso aqui? Vamos Deixa eu Acho que é só apertar Pronto Agora a gente tem que pegar as folhas e os gravetos Acho que agora pode desligar, não? Esse isqueiro Vou pegar as folhas, né? Isso aqui não Por que a gente não consegue pegar? Deixa eu ver aqui Já dá pra colocar Pronto Falta mais dois gravetos Onde que a gente vai pegar gravetos? Opa Ai, cadê isso? Ai, amor Você apertou C? Uhum C é pra desfazer Ai, faz aí de novo Vou tirar ela daqui Porque Poxa, eu peguei Foi o rádio aqui agora? Tinha um pau Já botei ali Já precisa ir pegando Ó, amor Tem cogumelo Ah, mas eu comi Tem que achar mais aqui Ó, tem mais graveto aqui Pronto, agora falta folha, né? Conseguiu com o meio? A gente faz esse acampamento provisório Ele pegar a folha, viu? Deixa eu ver se tem como Ah, aqui Eu tô com tanto medo Oh, também me deu medo demais Amor, pra você pegar a folha É só você chegar perto de qualquer mudinha de planta E dar a machadada Aí você aperta E e pega a planta Põe lá, já tá quase pronta já Falta só mais Nossa, falta 14 É 14 graveto Vou pegar mais graveto Meu Deus Pô, esse aqui vai dar medo demais, véi Tá dando fome A gente tem atrás de comida já, já Pronto Já vai dar, não? Você já pegou quantos gravetos? Falta só mais 4 gravetos Falta só 4 gravetos As folhas já foi Peguei mais um Eu não sei o que que é Comida Onde joguinho acabou o oso, viu? Mais 3, amor, graveto Pô, sabe que pode pegar esse corpo E tacar no fogo, não? Tem uma árvore aqui Deixa eu quebrar Quer que cai? Bota só 2, véi Quebrando é uma arvorezinha aqui A gente dá merda Ai, meu Deus Derrubei Mano, que jogo legal Pronto, peguei os gravetos Acho que já vai ser concluído aqui Aí Ah, agora já dá pra gente salvar O jogo Não sei se dá pra gente cozinhar Deixa eu ver aqui no inventário A gente tá com fome Tá parecendo aquela série Largados e Pelados Assar essa aqui, ó Assar ela aí O que? Assar essa veia? Ai, que medo Eu apertei C aqui Agora não sei se cozinhou R C Peraí, véi Deixa eu ver Meu Deus Cadê as carnes? Amor Sai da em cima da fogueira Não morre não, véi Vai pra água Vai pra água Então Vai pro mar A água aqui embaixo O rio, ó Aí, apagou Meu Deus Pode vir Sobe aqui E tem uma carne aqui no fogo, véi Como é que pega essa carne? Aí, amor Vem comer aqui, ó Só apertar, é Perto da fogueira Amor, eu não tô te vendo Eu tô aqui, ó Atrás de você Vem pro lado do fogo, amor Fogo aqui O clarão, ó Ei Só a frente Aqui, ó Perto da fogueira Aperta é Mas você consegue comer E já vai encher Carninha fresca Cadê você? Vem aqui Já salva o jogo Já Espaço 1 Como é que salva o jogo? Aperta C Aí salva no espaço 1 E depois a gente já vai dormir Pra ficar de dia, não? Vamos dormir Vamos dormir, então Aí Vamos ver se passa Sonequinha Nossa, dá pra dormir só um dia, só? Meu Deus Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui